No duelo dos dois últimos colocados do campeonato, o Coriçabá foi até a cidade de Piripiri para encarar o 4 de julho E foi o time visitante que saiu na frente do marcador aos 34 minutos, com Jackson Mas 4 minutos depois, o Colorado empatou Numa falta cobrada por Vilsinho, o zagueiro Marlon de cabeça desviou para as redes de Andrei Mas aos 31 minutos da segunda etapa, o Coriçabá fez o gol da vitória, a primeira no campeonato Em cobrança de pênalti, Pelezinho fez o segundo Final de jogo, Coriçabá 2, 4 de julho 1 No Lindolfo Monteiro, clássico entre Riva e Piauí Quem abriu a contagem foi o Enxugarrato em cruzamento da esquerda A bola sobrou na área para Maninho, que não desperdiçou e mandou para o fundo das redes do Galo Aos 4 minutos do segundo tempo O Riva empatou aos 35, quando Thiago Marabá fez excelente lançamento para Maranhão O atacante passou para Bruno Carvalho, que mandou para o gol 1x1, placar final do jogo Com empate por 1x1, o Riva foi a 11 pontos ganhos Mesmo número de Flamengo e Parnaíba Já o Piauí chegou a 8 pontos na quinta colocação